Com a nova geração de consoles oficialmente revelada, diversos jogos, diversas franquias e diversos serviços já disponíveis para o público, agora uma verdadeira questão não sai da nossa mente, essa que talvez seja a questão mais importante de todas para muita gente na hora de escolher, na hora de decidir qual console comprar, que é claro, o preço, a gente ainda está naquela dúvida de qual vai ser o preço da nova geração de consoles, a gente já tem uma expectativa, já tem alguns palpites, mas olha, parece que um vazamento mais recente que acabou de rolar lá na gringa pode estar revelando o valor da nova geração de consoles, honestamente cara, se for isso daqui, talvez a gente não está tão perdido assim, porque galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o White, nós vamos mostrar para vocês todas as informações desse vazamento que está prometendo revelar o preço do Playstation 5. Cara, todo mundo esperando isso né, principalmente a gente aqui no Brasil, com esse dólar alto, com o aumento do hardware, da potência dele, a gente também tem a pandemia, tudo influenciando aí para a questão das peças ficarem mais caras, a gente já teve declarações da Sony, principalmente, dizendo que está com problema de conseguir a questão das peças né, então cara, tudo tem que ser levado em conta e na real é muito difícil ver alguém hoje que diz que está confiante para o preço vir super baixo, a galera está falando aí em 10 mil reais, tem gente zoando falando 15 né, então eu só sei que eu acho que vai ser caro, mesmo que as notícias da gringa, da questão do preço da gringa não ser tão alto, mas a questão do imposto e do dólar, talvez fique um pouco pesado para a gente aqui. Exato, nós vamos passar para vocês todas as informações desse vazamento, todas as novidades, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a Amazon da França acabou de ter um vazamento bem pesado em relação ao Playstation 4. Sempre a Amazon né cara, toda hora. O foda é que a Amazon galera, é difícil da gente não acreditar nesses vazamentos que não rolam com a Amazon, pelo simples fator de que a Amazon tem uma ligação muito forte com todas essas companhias. A Amazon é a mesma companhia que é dona da Twitch, é a mesma dona da Amazon Prime Video, que é a mesma dona de diversos outros serviços de entrega em todos os Estados Unidos. Assim, a Amazon é gigante e tem conexão com todas essas companhias. Eles têm que saber o preço antes, tá ligado? Eles têm que saber com muita antecedência para poder já montar a logística, montar a questão de preço, montar o site. Tipo, se aparece e não sai da Amazon, mano, a chance de ser fake é muito pequena, velho. Então, tipo, isso daqui provavelmente tudo que a gente vai mostrar para vocês é real, é algum vazamento que foi um erro de algum estagiário lá. E cara, com certeza muito mais credibilidade do que vazamentos, né, do que rumores em diversos fóruns. O que aconteceu foi que a Amazon da França deixou vazar o preço do Playstation 5 Standard Edition. De acordo com Ben Janskin no Twitter, a Amazon da França listou o PS5 edição padrão por 500 euros, que daria aí uma merreca de 3 mil reais na cotação atual do euro, né. Por hora, né, você ainda poderia acessar a página do Playstation 5 na Amazon da França, mas o preço já tinha sido removido. A loja também colocou uma data de lançamento, que seria 20 de novembro de 2020. Tanto o preço quanto a data foram removidos. E, cara, como se não bastasse tudo isso, né, a Sony também já confirmou a existência do Playstation 5 edição digital, que seria o PS5, só que sem aquele leitor de disco, né. E aí a galera já estava debatendo que a edição digital teria, estaria chegando aí por 400 euros, que daria aí mais ou menos uns 2.350 reais. Então, assim, parando pra analisar, é grana? É grana. 3K é grana. E olha que a gente nem botou a porra da... Imposto. Da inflação, do imposto, da puta que pariu, porque no Brasil, né, os caras adoram roubar, né, com qualquer tipo de oportunidade que tem. Mas, mas, veja bem, a gente estava tendo boatos, a gente estava tendo rumores de que eles iam botar o Playstation 5 a 600, 700 dólares. Então, assim, mano, 700 dólares, pra vocês terem uma noção, é 4 mil e pouco. Então, assim, se for realmente isso de 500 e tá a 2.900, mano, tá vindo a 3 mil real só na conversão, a gente tá saindo no lucro, porque 500 dólares, né, 500 euros, no caso aqui, é porque a gente fala dólar, às vezes, também, porque quando vem 400 dólares, também vai 400 euros. Se for 500 dólares, também provavelmente vai ser 500 euros. Então, tá tudo balanceado. Então, se vier 500 euros, vier 500 dólares, vai ser o quê? 100 dólares, 100 euros a mais, que é a geração passada. Então, é uma evolução que a gente já tá no aguardo, é uma evolução que a gente já tá esperando, e seria uma evolução de preço que não seria tão bruta, tão absurda, quanto meter 700 aqui e ser incapaz de comprar. Porque, porra, cara, já é difícil comprar hoje um console dessa geração. Imagina comprar um console de nova geração a 700 euros. Não dá, cara, e é impossível. Se a gente for parar pra pensar, o último console, né, o último console mais forte, que é o Xbox One X, ele foi 499. E ele é um console premium. E se você comparar o novo Xbox, o PlayStation 5, com o Xbox One X, eles vão ser muito mais fortes. A nova geração é mais forte, é mais poderosa, é mais hardware. Então, se manter o preço em 499, é um preço justo, na minha opinião. Porque, vamos lá, você consegue montar um computador pra rodar o que esses consoles vão rodar com 499? 499 é quase uma placa de vídeo só, velho. Então, tipo, eu acho que tá muito justo se for isso. Não acho que as empresas vão ganhar dinheiro com isso. Eu não acho que o PlayStation vai ganhar dinheiro vendendo por esse preço. Porque a gente sabe que as empresas, elas acabam deixando de ganhar, de lucrar com o hardware, pra poder ter um prejuízo ali e lucrar depois com a venda de softwares. Então, como que eles vão recuperar esse dinheiro que eles estão perdendo ali no desconto do console? Vendendo o jogo, vendendo o serviço, vendendo o PS Now, vendendo a PlayStation Network lá, né, pra jogar online e etc. É isso, basicamente. Então, eu acho que 499 pro PlayStation 5 padrão com o disco de, com o Blu-ray, beleza, tá aceitável. E 399 é o que estão especulando pro Digital Edition, né, Lionel? Porque, pô, vai tirar ali o leitor, então a gente barateia um pouco. Eu chutaria 50 dólares mais barato, mas a galera tá confiante que vai ser 100 mais barato. Então, 399 já chegaria no preço do lançamento, acho que foi do PlayStation 4, né. Então, não seria algo ruim. E, de novo, a gente tá falando de preços do exterior. Então, pra eles, 399, 499 é dinheiro, é dinheiro. Mas não é tanto quanto você pegar aqui no Brasil algo por 499. Porque, se você tava convertendo ali o euro e tal, cara, não vai vir a 3 mil. Bota o imposto aí, dobra. Vai ser 6, 5,5. Então, pra gente é muito pesado. Sinceramente, eu tô feliz e tô triste ao mesmo tempo. Tô triste mais por causa da alta do dólar e não por causa do preço, se for esse aqui. Exato. E, cara, como se não bastasse todas essas notícias, todos esses vazamentos, A própria Sony falou sobre a questão do valor do console. E, cara, apesar dela não ter, né, dado um valor específico, o que ela falou deixa entender que, realmente, vai ficar mais pesado, vai ficar mais caro essa geração. Porque, o que aconteceu foi que, em uma entrevista para a BBC, o Jim Ryan, esse que é o CEO da PlayStation, né, o diretor da PlayStation, fez uma comparação entre os conceitos preço e valor. E, de acordo com ele, a preocupação da Sony é com o valor, não em ter um preço baixo. O que ele falou foi, A sabedoria convencional e a história mostram que o nosso negócio é um dos mais resistentes à recessão. Mas eu acredito que isso vai aumentar a nossa necessidade de assegurar que iremos focar em manter a equação de valor certa. E eu enfatizo o valor como o oposto de preço. Ou seja, eles vão focar no oposto do preço que a gente vai pagar. Eles vão focar em ter um valor bom para o produto, de maneira que, você pode até pagar caro, mas é para esse valor caro ser foda para caralho, ser um valor de um produto bom. Então, apesar de ser uma coisa boa, né, o próprio diretor, o próprio CEO da Sony, da PlayStation, falar que o foco deles vai ser em ter um produto de qualidade, um produto com um valor muito bom, isso vai pesar na bolsa dos gamers. Porque significa que, de acordo com eles, eles preferem muito mais ter um produto bom do que um produto barato. E aí é aquela coisa, vai complicar de entrar na casa dos gamers, porque com um preço desses, vai ser difícil de comprar. É, eu entendo o que ele está falando, porque provavelmente eles não vão conseguir fugir desse preço alto, mas, em compensação, eu acho que é meio complicado você falar isso, porque isso vai tornar o PlayStation 5, eles já têm duas edições, mas vai tornar o console uma coisa premium. Na geração atual que a gente está, a gente tem o Xbox One e o PlayStation 4. E aí lançou os consoles premiums, que é o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro. Só que o premium era exatamente para aquela pessoa que queria algo a mais. Entendeu? E se você não quer esse algo a mais, se você não quer esse 4K, você pode comprar a versão básica do console, e você vai jogar do mesmo jeito, só com uma qualidade um pouco inferior. Certo? Mas você ainda tem o console. E agora a próxima geração? Então quer dizer que o console base vai ser já uma coisa premium? Entende isso? Tem rumores que estão falando que a Microsoft também tem um segundo console, que é metade dos teraflops do Series X, não sei o quê. Então pode ser que o console da Microsoft venha com um preço mais baixo, e o da Sony, o digital, seja esse console mais baixo da Sony. Entendeu? Então, sinceramente, velho, eu não gosto dessa tática de botar o console como premium. Para mim tinha que ter um console mais fraco, para a galera que não quer tanto um console tão caro, e um premium, tá ligado? Eu acho que seria mais interessante. Mas estratégias é a estratégia de cada uma, né? Exato. E aquela coisa, apesar da gente estar vendo a Microsoft tendo uma proposta mais friendly para o consumidor, né? Pelo menos sem estar focado em trazer, por exemplo, games que vão lançar no Xbox One, e que também vão lançar na nova geração, né? Que pode continuar na geração atual. Que vai ser cross-gen, né? Para a galera poder passar um tempo aí sem ter que comprar o novo console. Isso não vai rolar na Sony. Isso não vai rolar com o PlayStation, né? Eles já deixaram claro que vai ter exclusivos de PlayStation 5, e que alguns jogos não vão ser lançados para a geração atual. Então, assim, é uma discrepância muito grande. E agora fica aquela dúvida, né? Vamos ver o que os gamers vão achar disso tudo, porque apesar de eu ser um cara que valoriza muito a qualidade do produto, eu também tenho que admitir que simplesmente às vezes não dá para a gente comprar uma coisa, porque simplesmente é muito caro. Especialmente no Brasil, especialmente nessa situação que a gente está, cara. Esse é um momento muito... É... Difícil. Muito crítico de toda a humanidade, em que, cara, todos os países do planeta atualmente estão com problemas financeiros, né? Todas as famílias estão encontrando dificuldades financeiras. Todo mundo mesmo. Assim, numa situação dessas, a Sony dizer que vai focar em ter um produto mais caro, mas com melhor qualidade, é uma jogada audaciosa. Porque apesar de o seu produto, sei lá, você ter confiança no seu produto, o seu produto realmente valer a pena, nada garante que a galera vai ter dinheiro para comprar esse produto, né? Então é uma situação bem específica. Eu não sei o que vai acontecer de fato aqui. Eu não sei se essa proposta vai dar certo. E mais importante, a gente não sabe nem ainda o valor concreto do PlayStation 5, porque a Sony ainda não confirmou, né? Mas esses vazamentos e esses dizeres, né? Essa entrevista do CEO da Sony indica que os valores vão ser basicamente isso, se não para cima. Se não, talvez, até mais que 500 dólares. E aí, meus caros, preparem o bolso ou simplesmente acabem com as esperanças de comprar um console de nova geração, porque vai ficar bem difícil, pelo menos por algum tempo, por alguns meses, por alguns anos, logo no começo da nova geração, não é mesmo? Olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas novidades, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? O que vocês me dizem desses valores, dessas opiniões dos chefões da Sony? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu. Obrigado. Obrigado.